E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a fachada da Monolítico House DF onde a gente está realizando uma reforma e estamos trabalhando com o painel monolítico fazendo um sistema de fachada novo pra essa residência, beleza? Vou mostrar tudinho pra vocês aí, não liguem que aqui é uma rua movimentada e a gente vai ter alguns barulhos aí, intervenções de som, beleza? Grande abraço, vamos lá! Vamos lá então galera, bom, como eu falei, aqui é uma rua bem movimentada vão ter alguns barulhos aí, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí a fachada dessa casa, mostrando como é que está essa obra A obra, o desenvolvimento dela aqui, vocês podem ver que já tem bastante elementos decorativos praticamente todos locados, a gente falta ainda terminar os complementos, mas eu vou estar mostrando tudo Então praticamente, vou esperar pra passar aí, eu vou colocar aqui a imagem da casa, como é que vai ficar e aqui eu vou mostrar pra vocês os elementos, então você tem essa linha aqui de painéis decorativos onde sobe todo o pé direito duplo aqui e vai até lá em cima na platibanda da segunda laje você tem outros elementos na verticais aqui, onde são elementos que tem janelas no meio aqui eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco depois você tem um outro elemento que ele vai até lá em cima a gente já montou essa parte aqui que vai até a laje depois a gente vai colocar um complemento na hora que for instalar a platibanda em EPS também e ele desce toda essa linha e faz toda a linha de fachada aqui ó, tá vendo, beleza e vamos lá, vamos se aproximar e vou mostrar pra vocês aqui são blocos de EPS, então a indústria ela fornece os blocos, a gente recorta, a gente tem que montar isso na obra as telas também, eles já mandam semiprontas e você tem que fazer toda essa amarração, todo esse complemento aqui na obra, beleza aqui como teve um desnível no solo, aqui na fachada, né, então a gente acabou calçando aqui e você pode ver que tem uma linha de escora, ó, a cada 60 centímetros, um pouquinho menos até indo nesse sentido e amarrando toda a estrutura até o final lá, ó, tá vendo depois a gente vai preencher isso com concreto, fazendo o reboco e o enchimento aqui de embolso as telas também vão vir aqui em cima, a gente vai amarrar tudo, vai ter amarração na parede também aqui vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, esse elemento, né, então essa tela vem inteira da indústria tá, e ela é encaixada aqui em cima, depois a gente vai ter uma outra cantoneira que vai vir aqui e vai subir a gente vai travar ela na parede na alvenaria e travar ela no EPS é, vamos lá, vamos na sequência aqui, ó, mostrando que são alguns conectores ó, aqui daí ele segue, daí vem outro bloco a gente colocou um enchimento ali depois vai vir a tela de acabamento ele tá todo travado olha o conector do outro lado esse conector aqui pra vocês terem uma ideia, ele é bem comprido é, a gente colocou ele através desse lado, então você entra com o conector aqui vai até o final pesca a malha do outro lado puxa, trava, tá e daí depois na hora que colocar agora a cantoneira aqui, a gente trava com a chave esse conector então essa estrutura vai ficar toda travada, ó, toda a extensão da parte até em cima lá esses vãos todos, depois a gente vai ter que travar eles na tela é, nós vamos juntar ele mais, né é que aqui realmente a gente precisa fazer alguns ajustes mas ele vai ser todo travado, vai ter tela, tela em cima eu vou mostrar pra vocês lá, ó então ele tá travado na parede tá amarrado lá e depois ainda entra a cantoneira de acabamento onde a gente vai travar toda essa estrutura, tá da mesma forma aqui também, ó ele tá todo travado esse daqui já veio, é um volume retangular, né então ele já veio com as abas laterais a gente já travou isso, montou tudo isso separado aqui embaixo e depois amarrou ele, ó em toda a extensão lá em cima ele também possui alguns conectores compridos que passam todo o painel e vai até lá dentro, tá depois a gente vai conectar também na lateral aqui beleza? vamos lá, deixa eu subir aqui vou mostrar pra vocês só um pouquinho vamos lá, opa deixa eu voltar vou mostrar de longe aqui então você tem toda essa linha aqui embaixo, ó de elementos decorativos depois sobe todos esses elementos decorativos até em cima lá também, ó a gente fez um enchimento aqui, ó colocou um pedaço de EPS depois vai vir com a malha ali fazer todo o acabamento toda a amarração ali, tá e agora dá pra gente ver também mais os volumes como um todo aqui e segue até lá na frente até na platibanda, ó então é bem legal imaginou isso? fazer todos esses detalhes aqui em alvenaria o trampo que dá o tanto de forno, o tempo a estrutura que você vai gastar o tanto de aço e aqui não aqui a gente vai levar um tempo pra fazer todo o travamento né que tem que fazer todos os complementos ainda todo o travamento com conectores e tal fazer o complemento de telas e depois já vem enxapiscando taqueando, embossando e fazendo o acabamento final sem nenhuma utilização de madeira vocês podem ver não tem nenhuma madeira na obra tá então realmente você pode trabalhar com o volume que você imaginar em fachada dá pra desenvolver e com certeza ele é mais caro do que o painel monolítico normal o elemento decorativo mas ainda é muito mais barato muito mais rápido a execução em relação a alvenaria convencional e estrutural que você teria que fazer aqui nesse momento então é isso aí pessoal espero que vocês estejam gostando dessa fachada então galera é isso aí pra vocês terem uma ideia do que que dá pra ser feito com o painel monolítico em termos de fachada aí tá realmente o sistema é maravilhoso você consegue executar qualquer elemento decorativo tá pessoal esse foi mais um vídeo mostrando aí um pouquinho da monolítico house DF tá eu vou mostrar lá em cima também como é que tá num outro vídeo no complemento desse vídeo e quem gostou não esquece de dar aquela curtida se inscrever no canal aí e compartilhar esse vídeo pra todos os conhecidos aí tá bom valeu muito obrigado pela audiência e contem conosco sempre aí precisou tendo dúvida sobre o sistema sobre fachada pode mandar um comentário aí na parte de baixo desse vídeo na seção de comentários aí que eu vou estar respondendo a todos valeu grande abraço aí até mais o o o o o Legenda por Sônia Ruberti